O dia nasce e meus olhos estão fechados O horizonte pega fogo e eu não vejo Nos manejos da beleza desse mundo e do rio Como a areia caindo no chão entre os dedos O sentido da resistência Quando eu acordo para a vida que eu já tenho Quando eu acordo para mim Eu já tenho Quando eu acordo com a vida que eu já tenho Uma vida que eu já tenho A vida que eu já tenho Para a vida que eu já tenho A vida que eu já tenho